Pessoal agora vou entrar ali Aqui está represa o assunto de vongaçamba Para teirar aquela bolinha de baquiara Vou ver se eu dou uma limpada Nele aí pessoal, aí para o dentro Essa beirada está aqui não, não vou mexer não Porque aqui vai ficar até difícil Do povo querer pescar né O pessoal veio aí no vídeo anterior a gente pegando as piabas E aproveitou para tirar o capim Para tirar o capim, é só que nós moramos Faz duas viagens né Vai dar um pouco de trabalho que está no meio né Lá no meio Mas se você deixar Aí vai terminar invadir de novo né Vou acompanhar aqui pela beirada Não consigo chegar mais perto Olha as camas desse lado né As camas Só para acompanhar também a gente vai deixar um cove Aqui hoje Para tirar no vídeo da manhã né Amanhã do manhã né A gente vem de manhã tirar e ver o que tem dentro Está cheio de lápis aqui já É, dá um de lápis ali Não dá para mim ir aí ó Não dá Não é? Não dá para mim passar Não dá para mim passar Estou pegando mais de perto aqui o trabalho Oi? Mais fundo né E a terra não é desigual que era uma roça de batata A gente plantava aqui O esquema aqui é na faca É porque ele ficando dentro da água aqui Ele vai azedar né Mas se for deixar do jeito que ele tem Ele vai tomar de conta né É Aqui era só dois talinhos Como já está Foi Não é? O capim de baqueira aqui é um capim muito teimoso Aqui é um capim de água mesmo né Sabe Quanto mais água que ele gosta É Se deixar vai tomar de conta o assunto tudo Aí quando vim fazer a pesqueira Está só o lençol de capim né Vai deixar ele dentro da água mesmo né Não, vou jogar para fora ainda Joga para fora Vou cortar ele Depois vou cortar ele Eu faço um monte É Joga ele para fora Vou só ver que está Ele é raso lá tudo Porque o paredão é baixo né O paredão é baixo Não tem onde botou para encher ainda né É Não está tampado com sangrador Quando tampar vai dar um livro melhor Nossa O capim Foi enroçado, foi queimado Mas foi perdido Aí foi que nasceu Só que é talinho que ficar E tomando em conta É Aqui ficou bom para criar peixe Porque tem esconderijo Não Tem mata redor Todo canto E com outro grau Que barreira O pessoal vai nos ver Tem toda espécie de peixe Que já tem aqui Da região né Tem a tilápia Traíra Tem o tubunaré Tem a xeira Só não tem o tabaquinho ainda Só não tem o tabaquinho ainda Só não tem o tabaquinho É falta não né É bom para trazer a levina Por causa O Marcelino viajou para o Serginho E ninguém me deu trazer Não foi? Ele trazia na hora Os quinhentos Mas aqui dos tabaquinhos Veio Criaram a enfeita Né? É bonito Não cresce muito O homem tem força Por isso que o nome é Caçapa É O homem tem força Meio maduro Mas tem isso Que pequena limpeza Tem uns cordão né Aqui não sai Não sai Não sai Não sai Água Tá boa Aqui em cima Tá? Boa da espera Bom uso Tá Dia do sol Mas é o fim da chuva Fala o que a gente faz Só tem esse mês E o outro tem chuva Só tem um mês Só tem um mês É bem simples né Cresce 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 rápido Cresce 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 E o arredor tem que ser a ferro viu? Tem, tem um aqui, tem ali ó, lá no cantinho, no paredão também tem. A estreia foi essa aqui, a mais perigosa do meio, né? Essa daqui, se você começar a baixar aí, estamos em controlo com essa represa, né? Vai retirar logo ela hoje. O peixe é bom que ele tem onde se escondeu, mas se deixar vai fechar tudo, não tem nem como pescar depois. A gente nunca mudou, foi uma malhadeira aqui ainda. Eu botei um dia mais de um metro atrás. Botaram? Eu não estava não, né? Oi? Eu não estava não nesse dia. Fala lá, tudo dia velho que eu mandei a mãe. Não foi o que eu botei aí? Quando eu cheguei aqui, eu venho. Eu acho que era cada um grande. Já tudo grandinho. Mais uma cheirinha boa, eu já acho? Isso aí. A cheira está aqui também. Um bastidor para as filhas também. Só um pouquinho agora. Mais um lote aí, ó. É. É de camada. De camada, né? Olha o tanto de gatão. Um bocado. Um bocado, falando assim. É um bocado, não é falar nordestino. Um bocado, né? Fala nordestino. E aí um ladrão. E aí aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.